Olá, hoje vamos aprender a criar a atividade questionário. Esta será uma série de três vídeos. Diferente das outras atividades e recursos que vimos até agora, a atividade questionário é um pouco mais complexa. Vamos começar com a criação da atividade questionário. Para criar uma atividade do tipo questionário, a primeira coisa que fazemos é ativar a edição. A primeira sessão relevante para a criação do nosso questionário é a sessão geral, onde podemos escolher nome, descrição e exibição para o nosso questionário. A seguir, temos a sessão duração. Nela, podemos estabelecer um período no qual o questionário estará disponível para ser tentado pelos estudantes e um limite de tempo, no qual o estudante vai ter que obedecer durante essa tentativa. Repare que todos os três estão desabilitados, isso vai significar que o questionário pode ser acessado a qualquer momento, neste caso. Quando o tempo expirar, eu posso escolher qual será o comportamento durante uma tentativa de um estudante. Neste caso, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire, ou elas não serão contabilizadas. Mas eu posso escolher outras opções, como tentativas abertas serão enviadas automaticamente, ou existe um período de carência onde o usuário ainda vai poder enviar a tarefa. Vamos manter, por exemplo, no caso de uma prova, eu poderia exigir. Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire, ou elas não vão ser contabilizadas. Temos a categoria nota, onde podemos escolher alguns comportamentos para a nota. Se nós desejamos colocar ela em uma categoria de nota, existe uma nota mínima para aprovação, o número de tentativas que pode ser feita, a exemplo de uma prova que só pode ser feita uma vez, poderíamos escolher uma vez. Mas, no caso de ele ser ilimitado, ou ter mais de uma tentativa, eu tenho que escolher um método de avaliação que vai pegar as várias tentativas do aluno e vai, por exemplo, escolher a nota mais alta. Outras opções. Na aba Layout, na seção Layout, poderíamos escolher a forma como as questões vão ser exibidas para o usuário. Nesse caso, ele criaria uma nova página a cada pergunta. Mas eu poderia configurar uma nova página a cada duas perguntas. Ou colocar todas as questões em uma única página. Por exemplo, eu escolhi essa opção. E também posso escolher um método de navegação, aqui em Mais Opções, onde eu vou poder navegar livremente entre as questões ou navegar de forma sequencial. Nesse caso, não será necessário, porque escolhi mostrar todas as questões em uma única página. Temos a seção Comportamento da Questão, que, dependendo do tipo de questão que for inserida no questionário, ele pode, por exemplo, misturar as respostas. Como exemplo, eu posso usar uma questão de múltipla escolha. Ela pegará os itens de resposta e embaralhará as respostas para que fique mais difícil, por exemplo, que um aluno colhe de outro estudante. E, como as questões se comportam, o tipo de feedback que pode ser dado. Feedback adiado é a opção padrão para que o usuário só receba um feedback daquela questão que ele acabou de responder mais adiante, depois da tentativa. Em Opções de Revisão, podemos configurar o que o usuário verá em cada etapa de sua tentativa. Por exemplo, durante a tentativa, como escolhemos na opção anterior o feedback adiado, repare que eu não posso modificar, mas, após a tentativa, escolho mostrar a tentativa, o que o usuário acertou ou errou, as notas que o usuário recebeu, e os respectivos feedbacks. Repare que eu tenho outros períodos de tempo onde eu posso escolher o que exibir. Na seção Restrições extras nas tentativas, é possível configurar uma senha de acesso para que apenas usuários com esta senha possam abrir uma tentativa no questionário. Essa é uma situação comum dentro do ambiente da SEAD, pois, para as provas presenciais, criamos questionários restritos por senha que os tutores em polo vão abrir esses questionários para os estudantes para que eles possam efetuar a tentativa. Se eu quiser criar a senha, eu tenho que clicar aqui. Se eu quiser aplicar restrições como endereço de rede, eu também posso. E também posso forçar demoras entre tentativas. Em feedback geral, podemos criar respostas pré-configuradas para cada porcentagem de nota que o estudante atingiu neste questionário. Um estudante que atinge 100% das notas, a nota necessária neste caso, poderíamos escrever a mensagem para ele. Muito bem. Se um usuário tirou, por exemplo, menos de 50%, poderíamos escrever precisa melhorar. e, se eu tivesse mais opções, eu poderia adicionar outros campos desse tipo para que eu tivesse vários tipos de feedback dependendo da nota do usuário. Na seção conclusão de atividade, podemos manter a opção estudantes podem marcar a caixa de concluído padrão ou poderíamos aplicar restrições que vão dizer quando a conclusão de atividade foi efetuada. Agora, vamos criar o novo questionário. Vou chamar esse questionário de novo. Nova atividade do tipo questionário. Sem descrição. Duração. Vou manter sem uma duração específica para que ele possa ser acessível a qualquer momento. Mas as tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire. Como não tem tempo, não tem problema. Nota. Vou manter apenas uma tentativa. Layout. Eu posso exibir todas as questões em uma única página. comportamento. Vou manter questões misturadas e feedback adiado. Opções de revisão. Ok. Aparência. Não preciso. Restrições à tentativa. Não quero colocar uma restrição de senha neste questionário. Então, não preciso configurar. Configurações comuns. Vai ser grupos separados. Vai estar visível. Conclusão de atividade. Tudo bem. Estudantes podem marcar isso como concluído. Uma vez configurado, eu posso clicar em salvar e voltar o curso. Tenho a minha nova atividade do tipo questionário. Tópico 4. Posso seguir para desativar edição. Remover as ferramentas de edição. Aqui, o meu novo questionário criado. Agora, fica o aviso. Diferente dos outros recursos e atividades que inserimos até o momento, a atividade do tipo questionário, ela não está pronta para ser usada depois que nós criamos o item questionário aqui na página do curso. Para ser usado, o questionário agora precisa de questões. E no próximo vídeo, vamos aprender como criar essas questões e como inseri-las no nosso questionário. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.